Carla Dias garante que se apaixonou por Arthur, mas afirma, quando ele sair é outra coisa, Goiás News Notícias, sem mais delongas, Carla Dias conversou com Ana Clara após sua eliminação na noite da última terça-feira, 23 Carla Dias foi a sétima eliminada do BBB21 e já se colocou a par de tudo em uma conversa com Ana Clara, no bate-papo do BBB. Um dos assuntos abordados pela apresentadora foi sobre a relação da atriz com Arthur, que foi cheia de altos e baixos. Segundo Carla, assim que aceirou o convite, ela prometeu a si mesmo que iria viver cada minuto intensamente. Acontece e não ia me privar de viver algo. Quando eu aceitei, entrar no BBB, eu falei que ia fazer tudo o que eu quiser, eu prometi pra mim mesmo que ia viver cada segundo intensamente da minha vida, afirmou. Em seguida, Carla falou sobre a questão do instrutor de CrossFit ter falado mal dela, gostei, sim. Defendi, sim. Muitas vezes posso ter ficado cega, sim. E não só em relação a ele, mas a todas as outras pessoas também. Se ele falou mal de mim ou não, aí é uma questão dele e não minha, completou. A recém-eliminada também analisou a flechada que Arthur havia dado em Thaís. Tempos atrás, alguém tinha brincado alguma vez, mas eu já tinha ouvido isso. Eu achei que fosse brincadeira. Não queria apelhar o Fiuk. Passado é passado, ele estava comigo naquele momento. Para mim, não me importava o que ele tinha falado antes. Sobre a relação seguir fora do confinamento, Carla afirmou que precisa acompanhar muitas coisas. Aqui está Carla sozinha. Quando ele sair é outra coisa, a gente vai conversar. É outra fase, outra temporada de Arthur que a gente não precisa dar spoiler agora. Não sei, não faço ideia. É uma decisão de duas pessoas. Eu preciso ver muitas coisas. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.